Pelo que eu conversei com eles, ninguém imagina isso. O que eu contei? Eu não entreguei, óbvio, né? Ninguém imagina que ele vai tomar um voto, eu diria. Mas eu fui conversar com eles pra entender... Não, não só pra entender, eu realmente me dou bem com eles. Não foi ele de falsa, ah, olha só, vou aqui fazer um jogo aqui, não. Porque eu me dou bem com eles, me relaciono com eles e tal. Mas eu até perguntei pro Tiago, e o Tiago mesmo não soube me responder. Então eles realmente não conversam de voto.